A entrega oficial da viatura foi realizada em frente à Prefeitura na manhã desta segunda-feira, dia 8 de junho. O veículo modelo Pajero é a terceira viatura recebida pela Polícia Civil este ano. Em fevereiro, duas espins também entraram para a frota. Durante a cerimônia de entrega, estiveram presentes o titular da segunda seccional de Campinas, o delegado Joel Antônio dos Santos e o diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior II, Kleber Antônio Torquato Altale, que comentou os próximos investimentos que serão feitos pelo governo do Estado. E agora, nesse próximo semestre, ainda desse ano, nós teremos mais recursos humanos para atender melhor ainda as nossas unidades da Polícia Civil do Estado todo, não só do Inter 2, mas do Estado todo. Viaturas, esse ano nós já recebemos mais de 40 viaturas na área do Inter 2. No ano passado, foram mais de 35 viaturas. Então, realmente, é uma preocupação do governo, do Estado, do Secretário de Segurança Pública em dotar a região com mais recursos humanos, mais recursos materiais. Nos primeiros quatro meses de 2015, Indaiatuba apresentou índices de criminalidade abaixo da média da região metropolitana de Campinas, a RMC. Em dados, Indaiatuba tem 55,16 veículos furtados e roubados por 100 mil habitantes. Já na RMC, esse número sobe para 151,98 automóveis. Em outra taxa, Indaiatuba tem 100,18 furtos para cada 100 mil habitantes. E a média da região metropolitana de Campinas é de 174,42 desses crimes. Então, o trabalho dá certo e os índices têm melhorado, porque nós fazemos não só o trabalho de patrulhamento em conjunto, mas nós fazemos a parte de inteligência em conjunto, nós fazemos a parte de planejamento operacional em conjunto. E isso otimiza as forças policiais. Você pega aqui a nossa Polícia Civil, por toda a deficiência de pessoal que nós temos ainda, mas que ela tem um nível, um porcentagem de resolução nos crimes muito alto, um dos melhores da região metropolitana e do Estado de São Paulo. Então, isso é um orgulho para a gente.